é muito boa noite pessoal sejam todos muito bem vindos e olha só para vocês só para vocês eu vou deixar vou contar um segredo já vou começar contando um segredo para vocês ó no sábado no sábado pela manhã teve a mentoria com os alunos da rota do investidor pé no chão e a galera do roda do investidor pé no chão fez a festa hoje fez a festa hoje e hoje tem um ativo muito lindo muito esperado que começou a disparar começou a dar bons sinais e eu vou falar para vocês beleza show então muito boa noite você que está chegando já senta o dedo nesse like não esquece porque ó esse joinha é muito importante se inscreve no canal pega o link compartilha com todo mundo com os amigos inimigos pessoas da faculdade do trabalho todo mundo que você gosta todo mundo que você odeia nem que for para pessoa entrar e sentar o dedo no dislike mas já manda para ela beleza show obrigado por você estarem aqui e eu quero saber de vocês pessoal que tá chegando agora pessoal que tá dando boa noite pessoal que tá chegando aí chegou chegando me fala uma coisa quem tá feliz como evolve lá em cima coloca um eu no chat só quem tá feliz só que tá feliz com o evolve lá para cima e com as entradas que eu passei coloca um eu no chat vamos lá vamos lá show parabéns galera vocês são demais vocês são demais e olha deixa eu mostrar para vocês o que que o nosso imóvel fez e aí pessoal que padrão é esse que padrão é esse já vou entrar perguntando deixa eu pegar aqui meu meu ponto fixe meu ponto fixe cadê você apareceu lindão tá aqui o imóvel o imóvel no cinco minutos por que patrinho você pegou o gráfico de cinco minutos tá por que porque olha ele subiu no cinco minutos disparou e depois ficou andando de lado ficou andando de lado olha aqui no cinco cinco minutos é bom olha o Matheus Matheus 9,09 hoje hoje no BBDC bradesco lindo 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 parabéns meu amigo meus parabéns mesmo é muito bom fico muito 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 feliz show sensacional sensacional bom demais bom demais bom demais galera tá e que continue assim é bons resultados é isso mesmo galera vamos ver mais patrinho aí o que que o imob o imob já marcou aqui ó no 103 228 aqui o imob vamos olhar o imob no gráfico diário que eu quero mostrar algo interessante para vocês eu vou tirar essas listas eu vou tirar vou tirar sim vou tirar porque não interessa que eu coloquei várias 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 listas para vocês olha não é um ano é um dia não é um ano é um dia e aí o que que o imob vem fazendo e vamos marcar vamos marcar só quem só quem já sabe marcar suportes resistências vem comigo vamos lá primeiro nós vamos marcar o que é um fundo bem marcadinho ó já bateu segurou várias vezes aí nós vamos marcar esse topinho aqui porque bateu segurou várias vezes no 102 198 e aí nós vamos fazer o que vou marcar essa máxima do dia e vou marcar o fechamento olha como é que tem uma região linda bonita de suportes e resistências mas patrick chegou na máxima máxima mas tem uma melhor tem lá em cima ó ó lá em cima no 105 e 700 e olha aqui pessoal que coisa linda e não que coisa linda 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 olha aqui o aurene de 13.5 embraer elete 5.7 parabéns parabéns lindo 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 parabéns pessoal show de bola 8% em petrobras 3% em bebê seguridade que coisa linda muito bom ademir 8% em petro olha que coisa linda eu amo ver isso 8% em bebê 3% não tá lindo 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 show show e pessoal tudo isso a graças a vocês vocês que tomaram a decisão de abandonar a perda fixa abandonar a poupança abandonar aqueles títulos podres como cdb cda e tantos outros por aí e decidiu fazer o que ver o seu dinheiro render e agora eu quero falar para vocês o seguinte nós estamos nessa onda de euforia tá tudo certo pode ter uma correção pode por isso que eu marquei suportes e resistências aqui no gráfico mas o que eu quero que vocês entendam o seguinte agora o mercado rompendo 105 e 800 105 mil e 800 aí sim ele retoma para a nova alta aí fica interessante e eu vou mostrar para vocês onde que ele pode ir olha aqui jonatas 2.5 em ambev 3.8 em br mols cogna 8% em cogna quem te falou de cogna pera lá luiz quem te falou de cogna mas pera lá cogna eu garanto eu garanto eu garanto que a mesma equipe que sugeriu cogna que sugeriu cogna que sugeriu cogna a 9 reais a 8 e 70 que a mesma equipe aquela turma de analista aqui ó ó a porcaria que aqui falou que era para comprar cogna a 8 e 59 reais e tudo mais que eles precisavam vender não vou falar que eu bradesco não vou falar pode me bater pode fazer o que eu garanto eu garanto que foi essa galera que falou para o luiz para comprar cogna tenho certeza tenho certeza sentaram tá na grana olha olha aqui em braair 12.8 8 porcento gente é só é só live de resultado eu nem vou falar mais nada eu nem vou falar mais nada olha aqui show youtube 6 porcento azul 9 porcento que coisa linda gente que coisa linda youtube b3 semig br mols com percentual entre 2.5 e 5.5 a rejane já foi descendo a lei em tudo juntando tudo entre 2.5 e 5.5 cada uma parabéns olha o leandro pegando 5% em cogna parabéns parabéns a maire a maire pegando olha aí 8% 8% em bebê a s3 lindo 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 já falei ó essa turma essa galera lá do nosso grupo secreto da rota do investidor pé no chão mas só me enche de orgulho só me enche de orgulho porque agora com o conhecimento que vocês adquiriram com o conhecimento que vocês têm isso daqui ó agora vai virar rotina tá isso daqui não vai ser mais algo excepcional isso vai ser rotina então parabéns então vocês que tiveram esses resultados maravilhosos sucesso parabéns mesmo e ó só o começo de muitos tá só o começo de muitos show vocês são show mas aí é meu papel também mostrar para vocês zona de suporte zona de resistências no ibov que pode às vezes dar uma segurada no papel ou rompendo pode fazer explodir voar voar tá ok bonita bom demais vamos ver vamos ver olha aqui essa região pessoal que eu falei tá aqui o ibov se ele recuar no 102 no 102 e 100 tá tudo certo não teria problema tá tudo lindo maravilhoso estaria tá tranquilamente estaria sossegado não tenho não teria mora melhor não teria menor problema com relação a isso porque ibov já vem um dois três quatro cinco dias de alta e altas fortes o que que eu quero mostrar para vocês o ibov o ibov ele tem que romper os 105 e 700 mas patrick porque ele rompendo 105 e 700 ele vai buscar aqui ó 108 mil 108 mil e rompendo 108 mil ele vai para onde aí ele dispara vai para o 110 e depois do 110 aí é buscar o tão sonhado topo histórico nos 120 mil pontos bonito bonito show o pessoal não para de mandar resultados bebê a sb3 embraera eletivone fazer na festa patrick de best não vocês vocês são de best quatro por cento em bebê seguridade eduardo parabéns ao grupo secreto nosso grupo dos alunos é o grupo secreto é lá sim ela ó ali ali é família reunião de família ali sábado de manhã nós já sabemos que pode preparar o café pode preparar o café se for o antônio ele vai preparar o churrasco ele vai preparar o churrasco e pode ter certeza que sábado sábado é de a gente sentar para se encontrar e só ver lindas oportunidades olha aqui leopoldo 10 por cento em bb se é 10 por cento em bb se é galera tá chegando agora mas tá mandando resultado semig 7 por cento não para e não para e quero que não não olha o luiz já chegou para arrebentar teve 14.22 em br mols parabéns uma salva de likes olha aí 2.8 bebê seguridade 2.4 itaúsa não eu não vou falar mais nada petro 9.8 show já estou investindo muito lucro na compra das ações lindo simone parabéns parabéns olha aqui misael 11 por cento em azul não pessoal não precisa mais né não precisa mais tô liberado então não precisa mais de fazer mais as lives falando dos segredos do mercado financeiro tá tudo certo tá todo mundo lindo hoje não precisa mais tá todo mundo já sabendo tudo parabéns pessoal vocês são fera fera ó galera aí o carlos falando 2 por cento na minha carteira só hoje hoje 15 por cento irene gente vocês são fera uma amiga me perguntou qual aplicação está rendendo algo disse a ela que a bolsa mais tem que saber aplicar exatamente e ó enquanto vocês começam dando like aí deixa eu falar pra vocês bolsa é o melhor ativo do mundo é o melhor local para negociação é o melhor local para você comprar e vender ativos é a bolsa de valores é lá onde nós temos um mercado organizado um local onde compradores encontram vendedores show é lindo maravilhoso e aí o que que eu quero que vocês entendam pessoal mais uma vez eu recebi uma notícia hoje de uma pessoa que pegou o dinheiro das pessoas que ia aplicar que prometeu isso e aquilo rendimento e tudo mais pessoal não façam isso de forma alguma a melhor pessoa para investir o seu o seu o seu vou até bater aqui posso até derrubar isso a melhor pessoa para poder investir o seu dinheiro é você é você você que suou você que trabalhou você que correu atrás então é você que tem que investir então primeiro passo invista em conhecimento segundo passo é a constância para você continuar se lucrando constantemente e o terceiro o passo são aportes mensais aportes mensais entendeu então não tem erro mas não passe se alguém algum dia se alguém chegar para vocês algum dia falar assim ei vem para cá ó sabe o seu dinheiro que você conquistou que você suou que você batalhou pois é faz o seguinte transfere ele para minha conta que eu vou investir para você é golpe não faça sabe por quê porque se a pessoa soubesse investir de verdade ela não precisava pegar dinheiro seu simples assim simples assim ah mas patrick eu não tenho tempo tempo para investir o meu dinheiro eu não tenho tempo então faz o seguinte procure um banco olha só anota isso que eu não vou falar mais em eu vou falando olha defendendo os bancos aqui você se você não tem tempo de investir o seu dinheiro se você não tem tempo de pegar acompanhar o mercado olhar se você não quer aprender análise gráfica são poucos minutos gente eu tiro uma hora por dia uma hora por dia eu olho toda b3 e vejo as melhores entradas simples assim mas se você não quer se dedicar se você não quer ter esse trabalho aí então eu aconselho você a pegar uma corretora de valores um banco e aí sim invista em um fundo de ações conforme aí o seu perfil de investidor e aí sim você vai procurar uma instituição séria para fazer isso ok agora simplesmente uma pessoa que apareceu bonitinho no instagram ah tô andando de carrão eu tô numa casona tô não sei o que não sei gente isso é fácil tá conquistar isso é fácil então não pegue e não deixe o dinheiro de vocês a não ser com vocês mesmos você tem que ser responsável pelo seu dinheiro então seja responsável por pegar ele e sempre proteger nada de colocar na mão de terceiros beleza show então agora vamos lá ó petro não arlindo tá de sacanagem arlindo aí não aí não cinquenta e seis cinquenta e oito por cento em petrobras aí não a irene quinze por cento ah eu vou parar de falar eu vou parar de falar pessoal tá demais não para não para tá todo mundo com mais de dez por cento eu tô feliz com seis só seis só seis né bagatela bagatela nada aí praticamente cinco anos de perda fixa lindo vamos mais vamos mais vamos olhar ativos chega chega de falar chega de falar chega de falar vamos 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 para o que importa tá show ok e aí que tá imove imove marque essas esses números pessoal marque marque essas regiões suportes e resistências cento e dois cento e noventa e oito cento e três quinhentos e quinze cento e cinco e setecentos cento e cinco setecentos a mas patrick se perderam cento e dois vai parar aqui olha vai parar aqui na região dos cem mil e quinhentos ok e se perder patrick vem aqui para baixo mas não não tá com cara tá querendo embora subir subir voar voar se nós olharmos o ibove nos 60 minutos nos 60 minutos olha o que que aparece no ibove subiu parou e ó só quem tá vendo uma flâmula dá um like só quem tá vendo uma flâmula dá um like tá linda na linda ok o show ó fica de olho então rompendo 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 vai mais e bob tá querendo atacar o 105 mas vamos acompanhar e se o imove tá assim vamos olhar o dólar me falar o seguinte patrick o que que aconteceu com dólar o que que aconteceu com dólar simples simples mercado para cima bolsa para cima dólar para baixo três dias de forte queda hoje opa o dólar falou não chega de apanhar chega de apanhar também quero bater chega de apanhar também quero bater assim não dá assim não dá porque dólar já marcou aqui olha um suporte no 5 220 chegou perto chegou perto chegou perto e aí ele falou não chega 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 não quero mais não quero mais só só apanhar só apanhar eu quero também bater então o dólar pode subir um pouquinho pode pode subir um pouquinho sem menor problema tá seria até normal para isso para depois vir testar e pode perder sim e lá buscar os cinco mil e depois quatro oito cento ok show agora vamos para os ativos vamos para os ativos vamos que vamos vamos que eu quero olhar muitos 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 e muitos e muitos olha aí vamos acompanhar dólar pode voltar aqui rapidinho tá aqui nessa linha de tendência de alta batendo segurando batendo segurando voltou fechou vamos acompanhar vamos acompanhar vamos olhar as blue chips eu vou começar olhando vale e a vale e a vale e a vale o que que aconteceu vale foi lá rompeu rompeu topo voltou rompeu voltou fez um pullback fez um pullback ok deu rompimento voltou mas ainda ainda vejo com bons olhos ainda vejo com bons olhos ela só não pode perder vale não pode perder os sessenta e dois e oitenta e oitenta meia dois e oitenta se ela perder melhor estopar garantir o lucro e ficar de fora mas vale já começa a mostrar aqui um sinalzinho ó ó vou mostrar só para vocês tá e e peço por favor que compartilhem a vontade olha nos sessenta minutos nos sessenta minutos vale iniciando um canalzinho olha caiu subiu opa deixa eu colocar uma cor mais forte caiu subiu caiu subiu caiu subiu caiu com bons olhos ainda vejo com bons olhos ok mas tem que proteger sempre proteção sempre proteção sempre pessoal o que que é proteger é colocar o stop é colocar o stop ok não não pode deixar não pode deixar agora vamos olhar petro petro pessoal falou patrick petro tá voando tá petro disparou 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 mas cuidado com o gap e cuidado com o gap e cuidado que o gap te pega e olha tem um gap enorme em petrobras e tem um gap enorme em petrobras então vamos acompanhar isso é uma pena é uma pena por quê porque agora petrobras ela tem essa região de gap aqui enorme para ser fechado isso não é bom o interessante é quando o ativo ele sobe um pouquinho recua fecha o gap sobe mais um pouquinho ele vai seguindo um zigue-zague de alta e aí o papel vai subindo subindo aqui no fundo voando 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 ok mas acompanha 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 porque ela tá bonita acompanha mas esse gap que me deixa preocupado com petrobras se perder os 20 reais aqui 90 centavos vem fechar o gap aí petrobras deve voltar para fechar o gap sim aqui nos 19 e 80 tá bom acompanha e fica de olho e e protege o lucro agora vamos olhar nossas varejistas vamos olhar as varejistas ou bancos varejistas ou bancos varejistas ou bancos vamos ver vamos para os bancos vamos para os bancos vamos para os bancos bancos porque ó e tube seguindo aqui e tube 4 ó ilha de reversão ilha de reversão sinal de forte alta e aí o que aconteceu foi embora pegou aqui ó disparou 13% 13% ó ativo foi demais só que pessoal o que tá me deixando preocupado esse monte de gap o que tá me deixando muito preocupado é esse monte de gap monte de gap ok pode pode vir fechar o gap também e aí isso me preocupa isso me preocupa ok então acompanha mas tá querendo voar e embora tá querendo voar e embora e aqui ó e tube rompendo 20 28 e 35 vai mais rompendo 28 e 35 vai mais tá bom show vamos ver vamos ver e acompanhar e tube vamos olhar também itaúsa itaúsa replicando os gaps replicando os gaps olha aí itaúsa acima dos 10 reais desde julho e desde julho que não víamos itaúsa acima de 10 reais mas voou voou tá bonita tá bonita ok vamos acompanhar agora pra alegria do mateus pra alegria do mateus meu amigo ativo olha isso aqui bbdc rompeu e já foi embora rompeu e foi embora tá bonita mas tem gap esses gaps o ativo tem que se afastar dele tem que se afastar dele tem que fugir desse gap que estando bem longe aí ele não corre o risco de cair no buraco simples assim ó rompendo 24 e 20 bbdc dispara mais dispara mais e aí muita gente me perguntou o seguinte mas patrick por que por que por que por que me diz por que que agora os papéis deram essa disparada por que aconteceu o que que aconteceu vamos lá me fala será que a rejane se posicionando no mercado será que o patrick comprando ações no mercado será que o carbone dono dono da b3 também comprando ações e por isso que os papéis dispararam é isso pessoal aparentemente o mercado gostou da vitória do joe biden o nosso cabecinha de cotonete lá nos estados unidos assumindo a casa branca tem ainda briga tem essa parte da judicialização mas mas a priori a priori o mercado gostou dessa dessa questão do joe biden levar a casa branca e a mercado entendeu que ele é um pouco mais maleável simples assim tá tudo certo vamos aguardar mas o principal é o seguinte dólar desvalorizado investidor corre dólar desvalorizado investidor corre fala ei vem cá deixa eu comprar ações deixa eu comprar papéis e se nós pararmos para analisar a bolsa brasileira o mercado brasileiro nós temos excelentes empresas excelentes empresas como itaú bradesco nós temos aí petrobras vale que comparada às ações de empresas internacionais elas estão baratas comparadas ao câmbio ao câmbio dólar a 5 e 40 vale a pena vender e comprar as nossas empresas que elas estão baratas e desvalorizadas então muita gente então investidor internacional voltando aquele investidor não vou gritar porque minha fã não falou pra não gritar mas aquele investidor que tava lá que tirou o dinheiro no início da pandemia e levou pra fora ele tá voltando e isso é bom isso é um bom sinal isso é um bom sinal porque agora eu vou falar pra vocês de análise gráfica e olhando a evolução histórica sempre 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 coloca uma crise as ações disparam no ano seguinte após uma crise as ações disparam no ano seguinte rompem topos históricos disparam e vão embora então eu quero falar pra vocês nós estamos no melhor momento melhor momento pra poder comprar e investir em ações pra você ter uma ideia só nessa queda que teve da pandemia e na disparada que foi seguinte teve gente que mais do que duplicou o patrimônio ok isso tô falando agora e agora os papéis caíram novamente tá todo mundo e eu venho falando venho falando fazendo live todos os dias gente tá barato vamos olhar o gráfico analisar as melhores entradas porque tem muita oportunidade e eu vou mostrar mais pra vocês e eu vou mostrar mais pra vocês mas olha cuidado com os gaps cuidado com os gaps cuidado com os gaps e se beber 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 ser tá bonito vamos olhar sambi sambi 11 cadê você sambi 11 sambi 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 vamos olhar sambi 4 depois eu olho sambi 4 olha aqui olha aqui sambi tá mais bonita por quê? porque ela tá indo sem deixar gap pra trás ela tá subindo sem deixar gap pra trás hoje santander 7.8 santander vejo com bons olhos tá vejo com bons olhos santander dos bancos é um dos que mais me agrada por quê? porque não tem gap tá bonito vem seguindo uma sequência de alta nos 60 minutos vamos ver nos 60 minutos tava fazendo um oco já rompeu pra cima o que me preocupa nos 60 por hora é isso aqui ó tá olhando pra cima se tá olhando pra cima é uma bandeira é uma bandeira olha o pessoal tá falando também as notícias das vacinas também também a Pfizer a Pfizer falou olha é o seguinte pessoal eu tenho uma vacina com 90% 90% de assertividade 90% de proteção então olha lindo perfeito sendo aprovado nós teremos uma vacina mais próxima aí por conta desse coronavírus então vamos acompanhar vamos acompanhar vamos olhar vamos olhar BID deixa eu acelerar BID 3 BID nos 60 minutos tá querendo ir mais BID recuou um pouquinho recuou um pouquinho hoje ó BID vai ficar interessante Patrick vai depois de quando se você é conservador depois de 21 e 40 BID 3 acima de 21 e 40 vale a entrada vale anota anota pessoal não perde não perde ok então BID tá interessante vamos olhar BEPAM BEPAM que muita gente gosta tá começando a romper aqui a linha de tendência de alta vamos aguardar olha BEPAM acima dos 9,5 9,5 fica muito bonita BEPAM acima de 9,5 fica bonita se olhou BEPAM vamos olhar BEPAC vamos olhar BEPAC BEPAC ainda não ainda não ainda não nos 60 minutos quem gosta olha ativo quando não tem liquidez pessoal não não gosto não gosto não gosto não gosto mesmo ok vamos mais vamos ver varejistas o que que aconteceu com Magalinda Magalu Magalinda Magalu ela vinha num canal de alta e olha o que que aconteceu com Magalu Magalu ela tinha e aí me perguntaram Patrick vem cá o BEP é BEP de corpo ou já chegou no pavio pode pegar se já chegou no pavio já entro ou tem que esperar fechar o corpo do gap ó Magalu recuou mas aí muita gente me pergunta mas Patrick como que Magalu recua Magalu hoje apresentou resultados extraordinários por conta das vendas realizadas pelo meio eletrônico vendas pela internet o faturamento dela aumentou 70 70% e aí por que que ela o que que aconteceu com ela tem que ficar de olho Magalu ela tá num canal pessoal tá num canal de alta foi veio aqui fechar o gap fechou quase nos 26 e 20 fecha o gap inclusive de corpo e aí que tá Patrick qual que é o melhor entrar no gap na hora que toca o pavio ou na hora que fecha o corpo e aí eu quero saber de vocês vamos 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 melhor momento pra entrar é na hora que toca o pavio ou na hora que fecha o gap por completo o corpo pavio ou corpo pavio ou corpo coloca no chat coloca no chat pavio ou corpo pavio ou corpo pavio ou corpo pessoal depende depende da empresa e depende do quanto você quer se posicionar porque por exemplo quem pegou aqui no pavio quem pegou aqui no pavio nos 26 e 60 26 e 60 Magalu hoje ela já teria te dado aí tranquilamente 5.7% 5.7% ok bateu 6.3% em Magalu 6.3% então pessoal tem empresas mais queridas pelo mercado como é o caso de Magalu que você entrar aqui no pavio na hora que fecha o corpo já chega lá do pavio entende como fechamento de gap vale a entrada vale como eu te mostrei só aqui quem entrou no pavio até lá bateu mais de 6% de um dia para o outro então no pavio vale vale mas melhor entrada melhor entrada é quando fecha fechando é quando fecha fechando nos 26 e 20 quando fechou fechando vale a entrada mas cuidado Magalu como ela está no ela está no canal ela pode tranquilamente recuar um pouco mais para se aproximar mais da linha de tendência de alta linha de tendência de alta para depois continuar a sua alta incansável incansável ok então vamos acompanhar Magalu Magalu está bonita mas pode recuar porque hoje foi uma queda feia um tombo de 3.2 mas isso ela recupera num dia vamos ficar de olho vamos ficar de olho se nós olhamos Magalu vamos olhar VVAR e hoje eu quero ver quero ver vamos olhar VVAR recuando recuando forte mas isso foi bom isso foi muito bom que aconteceu gostei demais gostei demais porque veio fechar o gap ó tinha gap aberto fechou o gap isso mostra que agora o papel está preparado pronto para subir subir voar voar subir subir voar voar vamos acompanhar o ativo fico feliz com essa queda para fechar o gap muito muito feliz IVVAR está preparada para subir subir voar voar vai ficar interessante quer marcar marca aí vai ficar interessante depois dos 20 reais e 50 centavos acima dos 20 e 50 VVAR fica bonita vamos olhar BTOW3 BTOW3 recuou mais pesada BTOW3 vejo mais pesada por que Patrick você vê mais pesada porque ela tem aqui ó uma linha de tendência de baixa que ela ainda tem que testar ela ainda tem que testar e está se afastando então está ainda pesada BTOW3 ainda pesada vamos olhar LOREN LOJAS RENER LOJAS RENER subiu subiu voou voou olha aqui foi lá na máxima nos 48 reais foi lá na máxima mas olha aí que pena que pena amor que pena ó esses gaps pessoal o ativo tem que se afastar do gap hoje subiu 14.5 14.5 pode recuar pode nos 60 minutos nos 60 minutos está ensaiando aqui uma bandeirinha mais tortinha quem sabe tá tá pode ir mais pode pode ir para quanto rompendo a máxima rompendo os 48 e 10 rompendo os 48 e 10 pode ir mais pode mas não deixa de forma alguma perder essa mínima perder os 44 e 90 perdeu os 44 e 90 vem aqui fechar o gap nos 42 e 50 então acompanha fica de olho gap pessoal gap 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 é muito bom você que tá chegando agora você que tá chegando agora você que chegou agora deixa eu te falar gap se você marcar gap esses saltos esses pulos entrou um volume comprador muito forte entrou um volume comprador muito 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 forte e os papéis esticaram pularam deixou esse buraco anota olha ali o fechamento do gap anota esse local o fechamento de gap vai ser um ponto pra vocês comprarem papéis comprarem boas empresas quando fechar esse gap que aí vai entrar num ponto já estratégico ideal pra vocês só isso se você já entender que nesse fechamento do gap lá nessa mínima você vai colocar teu valor lá e vai comprar eu garanto eu garanto pra você que você vai se dar super bem não tem o que falar tá vamos ver mais vamos vamos ver mais vamos vamos ver mais lojas Renner vamos olhar HGTX 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 cadê você cadê você Hering voltando voltando mas tem o gap voltando voltando mas tem o gap já falei ó voltou tem o gapzinho aqui e não pode de forma alguma perder essa mínima aqui se não é queda 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 HGTX tá sim uma alta de uma empresa que estava um pouco abandonada Centauro olha isso aqui pessoal olha isso aqui Centauro foi que foi embora 10% só hoje em Centauro 10% em Centauro só hoje vai mais vai vai mais vai mas cuidado com o gap não esqueça do gap cuidado com o gap ok vamos ver vamos ver e acompanhar vamos ver e acompanhar beleza show agora que já olhamos bancos já olhamos também Centauro vamos olhar uma queridinha vamos olhar uma queridinha por uns odiada por outros queridinha por um odiada por outros eu vou olhar agora que foi falado no sábado num encontro com os alunos do Rota do Investidor Pé no Chão eu avisei só quem viu e só quem viu e sabe da empresa que eu estou falando eu coloco um eu no chat e dá um like ó eu falei no sábado na mentoria com os alunos da Rota do Investidor Pé no Chão eu falei gente vamos ficar de olho em Codna aí vocês vão falar o que? o Patrick falando de Codna meu Deus meu Deus aconteceu algo aconteceu algo o que aconteceu? Codna pessoal expliquei pra todo mundo olha vinha numa queda vinha numa queda numa queda e ó caiu, caiu, caiu depois que caiu absurdamente depois que caiu absurdamente o que que aconteceu? aqui embaixo lateralizou lateralizou e no que lateralizou eu falei pessoal marca marca qual que era a região só quem lembra coloca um eu aí no chat eu falei pra galera pessoal eu vou entrar em Cogna e realmente entrei falei olha a melhor entrada em Cogna é rompendo os 4,63 rompendo o 4,63 Cogna dispara Cogna dispara e o que aconteceu hoje? e o que que aconteceu hoje? Cogna só hoje só hoje 9,33% 9,33% tá tá bonita demais tá bonita demais mas Patrick eu tô de fora quem ficou de fora quem ficou de fora calma calma que tem mercado todo dia tem entrada todo dia e eu vou falar o seguinte agora vou marcar essa máxima vamos marcar essa máxima? vamos porque porque sim não é porque sim Patrick porque sim você não ajuda ninguém a máxima hoje foi no 5,1% no 5,1% o que que você vai esperar? Cogna pode recuar nos próximos pregões um pouco? pode sem o menor problema e sem a menor dor no coração só que Cogna rompendo rompendo 5 reais ela vai configurar um padrão chamado pivô pivô de alta ou pivô de reversão então você que tá de fora meu amigo minha amiga eu venho aqui falar pra você o seguinte você que tá de fora gosta de Cogna a hora de entrar não é quando algum Zé Dendágua corre lá e fala ah meu banco tá querendo vender algumas ações vem aí compra Cogna não olha o gráfico verifica o melhor momento de você entrar de você se posicionar no papel olha os fundamentos da empresa pra depois depois você se posicionar Cogna agora acima dos 5 e 1 acima de 5 reais e 1 centavo Cogna se torna interessante porque ela confirma uma reversão pra cima beleza tudo certo tá lindo maravilhoso marcou quem não marcou só voltar que pode marcar mais mas Patrick Cogna é isso mesmo é isso mesmo aqui olha aqui aqui enquanto muita gente falava vou comprar Cogna eu falava não compra o pessoal falava eu vou comprar Cogna eu falo não compra o pessoal gritava mas Patrick o banco XYZ ele falou que é pra comprar Cogna eu falava não vai não não vai não que é furada eu ainda falei cai fora que é cilada mas muita gente não me ouviu o que aconteceu Cogna Cogna fez um padrão de M um padrão de topo duplo e desceu morra baixo e foi que foi embora e agora sim agora Cogna está fazendo um padrão de reversão pra se tornar interessante pra poder voltar mais ok tá bonita vamos olhar as outras do setor ser ser ou não ser ser educacional ser educacional também começa a querer acordar fez um doji deixou um gapzinho aqui deixou um gapzinho então bateu fechou 13,80 tá aqui ó corpo com corpo pavio com pavio pavio com pavio ser também começa a acordar mas ainda tá tá jogada yduq3 vamos olhar yduq3 deixou ainda um gap tá começando a reagir mas ainda não tá longe da linha de tendência de baixa então deixa o ativo trabalhar um pouco mais vamos olhar anin anin 3 anin 3 rompeu e voltou rompeu máxima e voltou rompeu voltou fechou um pouquinho abaixo anin 3 rompendo aqui os 31,75 pra quem gosta do papel pode sim ir mais pode ir mais agora não agora uma linda outra linda que nós ficávamos esperando e olhando o WEG WEG 3 WEG veio fechar o gap WEG veio fechar o gap olha mas WEG tá fazendo uns candles feios WEG tá fazendo uns candles feios mas ainda é WEG ainda é WEG ok vamos olhar o volume vamos olhar o volume vendedor cadê o volume o volume 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 deixa eu olhar aqui um volume vendedor normal sei lá 632 milhões normal 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 mas não pode perder a mínima fechou o gap fechou o gap já cumpriu o seu papel isso é bom pro ativo bom pro ativo que depois ó pode subir subir voar voar sem culpa ok mas WEG WEG depois depois que a diretoria vendeu os seus papéis ou boa parte dos papéis depois que a diretoria se desfez de alguns papéis WEG ficou um pouquinho pesada muitos investidores começaram a questionar as possíveis entregas futuras de resultado de WEG começaram a pensar o seguinte será que WEG já chegou no topo será que WEG já chegou no máximo ou será que WEG ainda vai subir subir e voar voar por isso cuidado vamos com calma acompanhar devagar todo cuidado é pouco ok show em qual tempo gráfico funciona o gap funciona em todos os melhores gráfico diário gráfico diário é o melhor ok JBS vamos olhar JBS e todas as irmãs vamos JBS S3 eu falei semana passada JBS S3 que o papel poderia sofrer ou ser uma oportunidade com as eleições e olha aqui pessoal deixa eu falar pra vocês que padrãozinho é esse aqui que vocês veem aqui embaixo ou será que eu estou vendo coisas que padrão é esse só quem vê uma mulher grávida senta o dedo nesse like esse daqui é o Harami o Harami nada mais é do que uma mulher grávida Harami padrão de reversão será que Harami funciona Patrick vamos ver ó rompeu os 20 reais que era a máxima da máxima do rompimento dos 20 reais quem entrou aqui nos 2001 bateu 2.75 hoje recuou vejo sim eu vejo JBS com bons olhos vejo JBS com bons olhos nos 60 minutos o que que nós temos vamos ver subiu opa não não é esse não é esse ai eu vou ter que demitir esse point fix ó subiu e olha uma bandeirinha nos 60 olha aí marca isso JBS tem uma bandeira nos 60 minutos rompendo aqui os 20 reais e 57 opa 20 e 57 em JBS ó pessoal senta o dedo nesse lá aqui vamos fazer o seguinte nós estamos em 160 amigos 160 amigos passando de 200 passando de 200 anota isso passando de 200 eu vou dar uma aula de análise gráfica completa principais padrões a ser observado mas tem que passar de 200 200 likes agora tá valendo por quê? porque eu vou fazer outra aula contando tudo passo a passo e separando as melhores entradas já fiz uma geral hoje na B3 tem um monte de gap lindo aguardando ser fechado um monte um monte ok? então tá aí ó JBS se acima de 20 reais e 57 vale a entrada? vale vale a entrada? sim e tá ficando bonita e tá ficando bonita ok? vamos ver mais vamos ver mais vamos ver mais estão pedindo ó Iguatemi, Vuc e Cielo vamos olhar vamos olhar será que tá bonita? vamos ver Iguatemi opa é Iguatemi? Iguatemi cadê Patrick? não é essa é Iguatemi ó já falei pra não beber antes da live olha aqui Iguatemi voou voou a empresa vinha largada vinha jogada pra quem não sabe Iguatemi trabalha no ramo dos shopping centers Iguatemi e deixou um gap gigante deixou um gap imenso enorme enorme deixa se afastar desse gap tem que se afastar desse gap se perder 36 aciona stop garante lucro e fica de olho e fica de olho além de Iguatemi vamos olhar Vuc mandem os papéis pessoal hoje eu quero ver ativos eu quero ver papéis Vuc tá acordando tá querendo ir mais Vuc tá acordando tá querendo ir mais fez aqui ó um oco invertido Patrick não tô vendo um oco invertido não sei o que que é um oco invertido então senta o dedo nesse like que eu vou te contar vem cá aqui nós temos um ombro aqui nós temos uma cabeça e aqui nós temos um outro ombro o que que aconteceu? rompeu foi lá voltou e vai mais vai vai mais vai mais sim vai mais certeza certeza e ó Vuc deixou o gapzinho tá tá aqui vamos olhar Vuc fica interessante pra quem gosta do papel acima de 7,26 acima de 7,26 Vuc vai subir subir voar voar mas vai protegendo vá protegendo o lucro ok? vai protegendo o lucro sempre sempre vamos olhar Embraer vamos olhar Embraer eu falei pro pessoal quem queria uma empresa pra médio e longo prazo tava linda linda Embraer rompeu 7,17 disparou se você não lembra volta volta que eu falei várias vezes de Embraer ó a pena uma pena que deixou esse gap mas queria muito que Embraer ficasse lá fechasse esse gap pra depois começar a subir subir voar voar ok? Embraer deu entrada aonde? deu entrada aqui ó deu entrada aqui ó nesse martelinho bonito no rompimento dele no rompimento dele e deu entrada 6,11 já disparou foi mais agora tá confirmando um pivôzinho de reversão vamos ver vamos ver vamos ver olha aqui caiu subiu caiu e agora ó disparou uma pena que deixou gap uma pena que deixou esse gap vai ter que se afastar muito desse gap pra ele não puxar pra ela vir fechar antes mas 7,17 foi um padrão bonito ok? mas já vamos marcar o gap não pode perder 6,97 não não pode perder 6,97 e o Braher porque sim porque sim não é resposta Patrick e se perder vem fechar o gap beleza? vamos olhar mais quer saber mais? vamos olhar? tem tem mais Cielo Patrick mas Cielo Cielo não tava largada tava jogada Cielo foi lá voltou Cielo já foi lá em cima e voltou falou opa calma calma a vida toda agora só apanhar já deu uma beliscada na linha de tendência de baixa já deu uma beliscadinha acima da linha de tendência de baixa Cielo vai ficar interessante de verdade acima de 4,30 ah mas Patrick eu gosto muito do ativo eu gosto muito do papel vale entrada? vale acima de 4,8 se você gosta e aceita as oscilações enormes da Cielo ok? então acima de 4,30 melhor entrada em Cielo antes disso um pouco arriscado somente pra quem gosta do papel beleza? vamos mais olha aí já pediu um monte Sambi BBBAS bicho um monte de banco já olhei BBB não olhei vamos olhar de novo então será que eu olhei não olhei já e Sambionte Sambionte Santander já olhou de carrada Santander vejo ela bonita vejo muito bonita acima de 35,25 vejo 9 entradas sim se você é mais conservador deixa romper 36 36,2 ok? vai mais vamos olhar no 60 vamos olhar no 60 Patrick eu quero antecipar 34,50 vale? vale acima de 34,50 vale em Santander? vale na minha opinião uma das melhores dos bancos a que tá melhor a que tá melhor porque não tem gap então ela vai dar um movimento contínuo pra alta ok? vamos olhar BBAS eu não olhei BBAS eu acho que eu olhei BBAS deixando um gap enorme veio fechar o gap de cima e deixou um pra baixo veio fechar o gap de cima e deixou um gap pra baixo fechou ou não fechou? fechou ou não fechou? fechado fechou ou fechado? não cuidado só cuidado com os gaps pessoal tem que romper em mais romper romper essa máxima e aí sim se afastar cada vez mais desse gap aqui ok? vamos mais vamos mais vamos o Banestes Banestes e comprou a 3 ainda olha aí sim esse que é mandar na empresa Banestes e aí Patrick Banestes vai ficar interessante? vai ficar interessante depois que romper esse patamar pra configurar o pivô só acima de 5,40 mas Patrick por que Banestes só vai ficar bonito acima de 5,40? porque aí ela vai configurar o pivô de reversão antes disso não antes disso não vamos olhar BB Seguridade BB Seguridade BB Seguridade olha tá indo bonita tá indo bonita tá indo não tá deixando gap gaps de corpo tá deixando mas agora aqueles buracos aqueles vazios completos não BB Seguridade é linda venho falando dela desde aqui de baixo tá na carteira dos filhos tá na carteira dos filhos como um bom pai não deixaria nada arriscado e nada extremamente perigoso pros filhos BB Seguridade pode vir testar aqui tranquilamente os 27,50 agora BB Seguridade rompendo 28,90 voa rompendo 28,90 voa por isso que eu falo aproveita que tá tudo em promoção aproveita que tá tudo em promoção não deixa passar oportunidade não deixa passar oportunidade então vamos ver mais vamos vamos além de BB Seguridade BRAPA será que BRAP 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 BRADESPAR BRADESPAR Patrinho o que é BRADESPAR BRADESPAR é a ROLD do Bradesco ROLD do Bradesco ó BRADESPAR recuou em Fibonacci tá linda pessoal não só não pode perder 48,60 aí eu quero entrar quero entrar, quero muito entrar 48,65 mas Patrick, por quê? Porque aqui é o suporte Fibonacci, é o Fibonacci que tá dizendo, é o filho do Bonacci segurou, o papel vai mais? vai, vai Bradespar tá bonita, vejo ela com muito bons olhos muito bons olhos, olha o Leandro tá pedindo move será que move? será que move? tá se movendo? olha o engolfo pra baixo, pesado pesado o papel pesado não gostei desse padrão pode aqui, ó ser o início de um topo duplo e aí se perder esse padrão o ativo vai recuar e recuar, recuar, recuar se nós olhamos move, vamos olhar rente 3 localiza localiza também engolfou setor pesando, setor dando sinais de cansaço vamos acompanhar não vejo com bons olhos não vejo com bons olhos vamos acompanhar ficar de olho fica de olho ok? pomo 4 e RBR vamos ver vamos ver pomo 4 e RBR pomo 4 pomo 4 pomo 4, tá indo mais hoje foi recuou no pregão olha, por que que aconteceu isso pessoal? por que? por que? por que? eu quero que vocês perguntem pergunta pessoal tem que perguntar por que que isso aconteceu? por que que isso aconteceu? a resposta tá aqui no ativo? hum 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 não tá nesse ativo a resposta tá lá no índice bovespa como assim o ibov? se você olhar ó pomo 4 foi lá em cima e depois devolveu tudo se você olhar o ibov o ibovespa nos 5 minutos olha o que ele fez ele disparou ele disparou nos 5 minutos foi lá em cima e depois ó devolveu devolveu então o ativo também pomo 4 e vários ativos fizeram o que? abriram lá em cima deu aquele salto deu aquele salto foi lá pra cima e aí recuou recuou mas ela recuou numa região interessante pomo 4 no 262 região de Fibonacci não pode perder senão fica fica longe longe de Itamonuta ok? vamos mais Raio 3 e Fleury IRBR deixa eu olhar IRBR logo senão eu vou esquecer dela IRBR 3 me perguntaram Patrick e aí o que você vê em IRBR? IRBR só vai ficar interessante agora depois que romper essa região do 7,5 mas tem um gap aqui pra baixo e esse gap não fechou direito não fechou direito e isso me assusta ok? me assusta esse gap me assusta então vamos com calma vamos com calma pra quem é mais conservador deixa romper 7,15 deixa romper 7,15 antes disso é arriscado podendo ficar preso no papel mais tempo ok? Raio 3 e Fleury vamos olhar vamos olhar vamos olhar não vem cá Raio mas que Raio 3? não é essa Raio 3 cadê a água? Raio 3 primeiro fez aqui em cima um lindo um lindo lindo pra quem não tava posicionado obviamente fez aqui um diamante e agora tá indo subindo subindo e vai mais tá subindo subindo e vai mais interessante se ela descansar um pouquinho se ela descansar um pouco vai ficar legal vai ficar interessante por quê? porque começa a formar uma deriva começa a formar uma deriva então é até interessante que ela recue um pouco mais se voltar aqui olha se voltar nessa região qual região Patrick dos 19,60 19,60 vale entrada vale vale entrada em Raio 3 porque tá bonita vale entrada em Raio 3 porque tá bonita ok e Fleury e Fleury vamos olhar a Fleury Fleury é uma empresa que eu gosto tem bons fundamentos bons fundamentos ok mas já testou 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 e tá pesando viu testou 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 e tá pesando Fleury vai ficar bonita vai depois dos 29,81 antes disso espera antes disso espera nos 60 minutos como é que ela tá nos 60 minutos ela tá ensaiando um topinho duplo e tá bem perto de perder tá bem perto de cair ó perdendo essa região ela pode recuar mais então Fleury fica de olho em Fleury papel muito volátil papel muito volátil B3 SA3 vamos olhar B3 SA3 também tá indo bonita vamos ver olha aqui ó B3 SA3 acima de 58,82 5,882 eu vejo B3 SA3 fazendo figuras fazendo padrões eu vejo B3 SA3 fazendo figuras fazendo padrões e ó tá iniciando o oco invertido eu vejo aqui o início de um oco invertido Patrick será que está vendo coisas? não sei o tempo dirá o tempo dirá ok? vamos ver vamos ver Gafisa Gafisa começando a acordar começando a acordar mas ainda tem que romper os 4,25 sobe niscou foi voltou ativo vai mais pode mais sim vamos olhar MRV MRV MR já tá indo mais mas ainda deixou um gapzinho se fizer um pullback nos 19 vale a entrada vale se fizer um pullback nos 19 vale mas cuidado com o gap não gosto de entrar em ativos com gaps tão pertos não não vou porque você pode entrar ela recuar pra fechar o gap ok? Brap 4 Bradespar é a holding é a holding a Brap 4 Brap 4 do Bradesco tem grande parte da Vale ok? A Despar tá Bradespar vejo ela bonita vale 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 isso mesmo vejo ela bonita pra médio e longo prazo vai mais tá vai mais mas Patrick não é da Vale vamos olhar se você olhar a Bradespar Bradespar vamos olhar os fundamentos dela fundamentos olha aqui ó Brap 4 Patrick eu não conheço essa tela essa tela do site fundamentos.com.br fundamentos vai subir subir voar voar ok? então vamos acompanhar por quê é uma holding diversificada e aí que você pergunta mas espera lá que holding é essa? essa holding é do Bradesco é da Vale é do Bradesco é da Vale e aí quem sabe quem sabe quem sabe quem 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 sim ou não Bradespar 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 ela é do Bradesco tem tem Bradesco tem tem Bradesco Patrick mas mais Bradespar tem mais ações? tem tem ações de diversas empresas onde que você vê isso? no site de relacionamento com o investidor RI da Bradespar ok? tem lá da Fundação Bradesco tem várias ações de diversas empresas então ela é uma holding mais do Bradesco do que da Vale tá? beleza? show vamos olhar as aéreas pra ver como é que elas estão se elas estão voando voando ou não vamos olhar as aéreas começando por Smiles Smiles teve gente que fez a festa em Smiles Rompeu aqui ó quem entrou foi a Maile a Maile pegou pegou Smiles no rompimento aqui que eu tinha avisado dos 14,96 e disparou vamos ver quanto é que deu? será? daqui pra cá? ah só 11% em dois dias 11% em dois dias qualquer renda fixa dá isso não não conta não conta não conta não conta não conta tá? ó Smiles subiu mas deixou um gap imenso pessoal deixou um gap imenso azul azul vamos ver azul azul também olha disparou azul disparou vai ter que subir subir voar voar rompeu um patamar importante que era os 29,50 mas esse gap que me preocupa qualquer qualquer má notícia qualquer má notícia qualquer coisinha pode jogar aqui no fechamento do gap mas no fechamento do gap vale a entrada? vale no fechamento do gap vale a entrada? vale e vale muito e vale muito pra quem gosta do ativo vamos olhar também gol será que gol? será que gol tá bonita? gol ó azul tá mais bonita que gol azul tá mais bonita que gol por quê? porque azul já rompeu uma região de resistência interessante gol ainda não ainda não tá? ainda não então vamos ficar de olho de olho de olho nela beleza? estão pedindo local web local web local web vai deu uma recuada agora tá recuando pode vir buscar aqui a linha de tendência de alta normal o ativo no canal de alta também incansável incansável ok mas vamos ver vamos ver ok priu priu petro rio será que priu será que priu tá bonita? se petro disparou o que que priu fez? priu tá bonita e veja o priu mais interessante olha por quê e aí vocês me corrijam se eu estiver errado quem concorda coloca com eu quem discorda também coloca em que discordo olha o que que priu fez ela foi deixou um gap mas voltou pra fechar voltou pra fechar o gap em priu nos 60 minutos nos 60 minutos rompendo essa máxima vai mais priu rompendo 36 e 26 36 e 27 36 e 27 vai mais 36 e 27 vai mais ok vamos olhar vamos olhar vamos olhar vamos olhar será que hidrovias tá bonita? vamos ver será que hidrovias tá bonita? hidrovias hidrovias tá aí tentando ainda acordar papel tá fazendo um oco invertido pra quem tá posicionado interessante um oco invertido mas tem que romper os 7 reais hidrovias vai ficar bonita acima dos 7 reais ó ombro cabeça ombro ombro cabeça ombro aqui um oco invertido rompendo o 7 vale a entrada? vale pra quem gosta vale a entrada apenas depois do 7 apenas depois do 7 ok? tá bonita estão pedindo CPL E6 vamos olhar CPL E6 a Coppel vamos olhar Coppel Coppel no 60 minutos tá preparando pra subir mais Coppel no 60 minutos tá preparando pra subir mais tá fazendo aqui olha subiu recuou e tá fazendo uma flâmula só quem tá vendo uma flâmula senta o dedo no like só quem tá vendo uma flâmula senta o dedo no like e aí o que acontece rompimentos e o rompimento aqui vai ser Ah, Patrick, eu quero entrar logo eu quero entrar logo se quer entrar logo entra depois do 69,91 69,91 Patrick, eu sou mais conservador espera romper o 70,75 tem pra todos os gostos tem pra todos os gostos ok? além dessa vamos olhar Ether Ether é outra que não para não para não para e olha Ether foi voltou segurou no Fibonacci descansou tá tudo certo tá linda maravilhosa da mesma forma não pode perder os 12,40 não pode perder os 12,40 mas ela pode voar voar e embora vale sim Ether tá bonita é uma ação extremamente volátil vai disparar até os 15 logo logo anota o que eu tô falando vai disparar e pegar 14,94 logo 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 éter descansar também faz parte pessoal descansar também faz parte estão pedindo TOTS se nós vamos olhar TOTS vamos olhar TOTS SINCIA TOTS S3 TOTS derretendo TOTS derretendo mas Patrick e esse monte de linha que você fez humm segredos 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 olha TOTS tá vindo fechar o gapzinho que deixou aqui nos 28,60 nos 28,60 TOTS tá vindo buscar tá vindo buscar tava no começo no canalzinho de alta cuidado só não pode perder aqui e passar direto tá só não pode perder o gap e passar direto mas TOTS tá ficando interessante mas essa queda dá um pouco de medo aqui no fechamento de gap vale a entrada nela nos 28,60 vamos olhar SINCIA onde está SINCIA SINCIA também vejo bonita viu também vejo SINCIA bonita até mais bonita que TOTS e a SINCIA tá fazendo uma bandeira mas Patrick onde você vê uma bandeira nisso pelo amor de Deus tá aqui ó ah mas tá muito torta Patrick tá tortinho mas mesmo assim vale mesmo assim vale recuou e Fibonacci não pode cair não pode cair desse patamar aqui olha não pode perder os 21,70 não 21,60 tem que sair fora beleza o Sérgio tá perguntando Raia Drogazil vamos agora Raia Drogazil vamos olhar no diário diário ó Raia Drogazil pesada pessoal pesada 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 e o que me preocupa é que ela perdeu o canal de alta e não pode cair abaixo dos 23,40 mas fica de olho fica de olho vai ficar interessante Raia Drogazil quando acima de 26,65 somente acima de 26,65 ela vai ficar interessante se olhamos Raia Drogazil vamos olhar pague menos pague menos por que pague menos porque lá você paga menos não porque ela ainda está aqui numa região e está caindo caindo e ainda não demonstrou sinal de recuperação só depois dos 9,70 fica bonita quem gosta do papel já está acima de 9,16 vale a entrada antes disso não antes disso não beleza vamos olhar Tasa Tasa 4 Taurus 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 olha a galera da bala Taurus foi voltou está indo está recuperando está recuperando vai ainda ter que trabalhar mais e Taurus nos 60 minutos começa um canalzinho de alta Taurus nos 60 começa um canal de alta para a gente acompanhar e olha bateu no canal subiu recuou subiu recuando até o canal vamos entrar para subir mais ok acompanha pessoal acompanha 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 galera galera do Instagram ó eu vou encerrar para vocês e corre sempre para o YouTube porque lá vocês conseguem ver minha tela não fica de fora o link está lá na bio corre lá beleza então pessoal não deixa de fora não deixa de fora e é o seguinte galera você você que não viu ainda Patriga eu mandei o ativo você não viu eu mandei o ativo o ativo e você não viu não deu tempo não pegou o que que você vai fazer você vai correr lá no Instagram você vai correr lá no Instagram e vai ver aqui ó essa figurinha tá vendo essa essa caixinha tá no meu stories todo dia tem caixinha você vai clicar aqui dentro opa você vai clicar dentro dessa caixinha e vai mandar a sua pergunta pode mandar todas as perguntas que você tiver que eu vou ter o maior prazer de pessoalmente responder cada uma delas ah Patriga eu quero que você veja o ativo manda que eu vou e caminhar e isso é bom porque vai ajudar você e todas as outras pessoas que estão querendo começar a investir no mercado de ações com conhecimento do jeito certo então não fiquem na dúvida eu já falei clica lá só chegar ó clica aqui dentro e aqui você vai colocar todas as suas dúvidas ativos e tudo mais não fica de fora já falei só não só vai ficar de fora quem quer só vai ficar de fora quem quer e ó não para não para também de pegar e clicar lá no feed lá no feed tem tem mais quiz tem mais perguntas pra começar a fazer o que fazer você começar a se mexer fazer você começar a aprender e ó lá no meu feed tá lá deixei uma pergunta deixei mais uma pergunta lá e hoje mudou qual o prazo pra pagar imposto de renda das operações de swing trade o que que você vai fazer você vai correr lá clicar nessa bolinha do meio nessa bolinha do meio e vai colocar se a resposta a b c ou d a b c d ou e por que esse daqui tendo mais de 200 mais de 200 comentários mais de 200 respostas amanhã eu vou falar qual que é a resposta correta e eu vou preparar uma aula só de análise gráfica só de padrão gráfico plataforma tudinho pra vocês mas tem que bater 200 se não bater 200 não vai ter só vou falar a resposta beleza então até amanhã fica de olho e você que tá perdendo as entradas gente não fica de fora corre lá no link que tá no meu instagram na bio do instagram tá o link do canal do telegram o telegram é o canal onde lá eu vou colocando as melhores entradas vou deixando aí vários gatilhos pra você durante o dia aproveitar então não fica de fora só tá perdendo dinheiro se você quiser porque tá tudo aí de forma mastigada gratuita pra você tá bom então ó fica de olho e amanhã às 20 horas e 7 minutos mesmo horário não esquece estaremos aqui mais uma vez se inscreve no canal pra você receber toda a notificação então fica com Deus e até amanhã valeu pessoal tchau 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 tchau